Wow Bahá Você já está preparado paraроб? To-do-do-do-do-do-do-da Toic-toic-toc O que você não quer me julhar? Obrigado, moço! Obrigado, moço! Tá preparado para tomar cada vez com a vida? Toque, toque, toque! Juntinho pra me julhar! Aqui tem um dos que sabe julhar! Ai, eu não me enxergo! É! O que é pra mim? Não, não, não! Tack! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.